Patinhas todo dia tomam seu banho de gato. Tá preguiçosa hoje pra tomar o banho, né Patinha? Mas toma é necessário. Nesse tempo de coronavírus, a higiene é essencial. Isso. Banho completo. Isso, a joelha. Focinho, isso. Limpe tudo. E Patinha? Isso. Isso. Não esqueça nada. Não deixe nada. E... Agora foi que foi. Mas é isso mesmo. Faz parte, né Patinhas? Tem que limpar tudo. Não pode deixar nada... Nada por esse povo... Por... Por... Por você ser lavado. Esse é o que se chama... O verdadeiro banho de gato. O banho de gato da Patinhas. Patinhas, agora vai pra mim aqui. Olha pra mim. Olha isso. Tchau. Tchau.